E aí galera, aqui é o Akadão com mais um vídeo de Heroes of the Storm e eu acredito que tá certo. Ok, oi, tudo bom? Aqui é o Akadão, e vocês? Como é que vocês estão? Hoje a gente vai jogar de Medivh, a gente jogou no PTR uma vez, pra quem não viu, tá na Twitch, eu não tô colocando mais as streams no YouTube, porque muita gente falou que não dava pra ver com qualidade, então eu falei, ah, qualquer coisa na Twitch dá pra ver melhor, então você entra na Twitch, aqui embaixo vai aparecer a Twitch que é e você entra, tipo, de boa. Então vamos ao que o Medivh faz, primeiro deixa eu só... Primeiro, minha forma de Corvo. Quando eu tô na forma de Corvo, tá, ó, isso aqui as pessoas podem interromper, tá, a montaria, e quando eu tô na forma de Corvo, eu não tô, tá vendo que eu não recebo dano, eu não recebo dano, tá vendo? Tipo, não tô recebendo, tá vendo? Ih, e aí, tipo, vamos pegar XP aí, ó, tipo, tô pegando XP, beleza? Parei. O meu Q é isso aí, é um mini Hadoukenzinho pra frente, tá? Eu vou avisar Danger, porque eu acho que o pessoal tá descendo. Tá, esse Hadoukenzinho, se você acerta em algum jogador, em algum player, ele praticamente reseta o cooldown, ele diminuiu em 4 segundos, é isso? Não, 5 segundos, então ele volta pra 2, tá? É, então, se você acerta um herói, ele já, pfff, solta de novo, pfff, solta de novo, certo? O meu W é o que deixa a pessoa imune por 1 segundo e meio, ó, tá vendo? Imune. A pessoa não toma dano, ok? A pessoa não toma dano. E... Peraí, vamos, ó. Tá vendo que pegou? Diminuiu o cooldown agora. Tá vendo? Diminuiu de novo, tá vendo? Beleza, maravilha. Vamos lá pra cima. Aí no outro time, aqui a gente vai ter... Illidan, Morales, não é Morales, não. Puxi, peguei você. Aí, diminuiu. Ó, moço, entra no portal aqui se quiser, ó. Isso. Ó, vou entrar aqui. Falou. Opa, resetou de novo. Então, minhas outras habilidades, quais são? Então, o portal vocês viram... A minha outra habilidade, qual é? Tá? O portal vocês viram... Ó, deixei o imune, tá vendo? O portal vocês viram qual é? Ui! Que você... A pessoa pode entrar. E aí eu vou pegar isso aqui, ó. Peraí, deixa eu ver se eu vou pegar isso aqui mesmo. Illidan Zagari Tracer. Ó o que eu posso fazer aqui, ó. Ó, eu também posso fazer, ó. Legal, né? Bacana, falou. É... Eu não sei o que eu vou pegar. Tá, eu vou pegar o bloco, porque... Nesse jogo eu não preciso de visão, necessariamente. Vamos descer. Tá? E aí, quando eu tô na forma de... Corvo... Eu posso ficar dando visão, assim, tá vendo? Ó, aí. Vamos ver quem tá ali embaixo. O que eu posso ir pra frente de Medivh, ó. Por quê? Se alguém chegar aqui, eu fico imune e falou. Tipo, não é um personagem muito ruim pra trocar tapa também, tá? Ó lá. Ó, porque eu fico imune, faço portal aqui e eu falo... Falou. Tá vendo? Tipo, simples assim. Tá? Ele não é, tipo, 100% ruim. Ele só não é o essencial que você quer pra... Trocar tapa, porque eu não tenho HP, bato pouco, mas tipo... Uau. Ahn, top. Vamos pro top, vai. Isso, a planta foi pro top. Perfeito, perfeito, perfeito. Nope. Nope. Entra aí, João. Ou não. Perfeito. Perfeito, perfeito. Ele dá o... Mas chama? Ele dá o shield numa pessoa, é como se fosse um shield da sadar mais forte, só que não fica. É o tipo antigo shield da sadar, digamos. Antes do talento que fica pra sempre, metade, tá? É... A pessoa solta aquilo em alguém e você bate em outra pessoa. Simples. Tipo, não é tão simples quanto parece. Aqui eu vou pegar, ó. Quest, aumento dano. Isso aqui é boa. O meu shield... Quando ele absorve dano, ele explode. Pô, esse espaço aqui é bom, hein? Vou pegar esse aqui, vai. Que vai faltar dano no meu time. Vai faltar. Então... Olha a Lunar ali, véi. Aqui, ó. Vem. E o portal é longe, tá vendo? Tipo, eu não posso colocar... Ele tem uma distância mínima, tá vendo? Eu não posso colocar do meu lado. Posso colocar só lá, tá vendo? Ainda tem que ficar tomando cuidado, que o Illidan deve estar fazendo mercenário, mas... É, o Illidan tá fazendo mercenário. Bater na torre ali. Perfeito. Vamos procurar ele, véi. Tá vendo que o outro medívio, ele passa muito tempo nos... Ah, ele deu aqui, ó. Falou. Falou. Ó, vou esperar ela lutar. Não. Ah, eu tô depois. Uh. Não, foi muito ali. Eu tava... Achando que ia dar certo, não deu muito certo, não. Bem, agora a gente vai pegar a Polibomb. A Polibomb? Polibomb, Polibomb, Polibomb. Mas tudo bem, nosso time tá levando o top. Tá de boa. Não tá level 10, eles não pegaram XP. Os bichinhos empurraram aqui, quase levaram a torre. Não foi tão mal, não. Só de que só, só que eu devia ter saído. Só que eu devia ter ido pra cima, não pra baixo. Meu erro não foi... Não foi... Não foi ter ido pra cima. Por quê? Eu podia usar o portal pra cá, que a 3x não ia conseguir chegar, tá ligado? Então, meu erro não foi... É... Não era pra eu estar lá também, né? Vamos começar pelo fato que não era pra eu estar lá também. Mas, eu poderia ter saído se eu fosse pra cima. Ah, e aí, tia? Não. Pessoas que tem dano constante são horríveis pro medif. Tipo, horríveis. Tipo, nazibo, velho. É, tipo, terrível pro medif. Porque a pessoa não bate muito. Não, ele vai batendo aos pouquinhos, assim, tá vendo? Então, isso não é necessariamente positivo. Por exemplo, agora eu poderia... Ah, por que você não dá visão no bot? Porque não precisa. Tipo, eu sei que eles estão lá, tá ligado? Não é novidade pra ninguém. Caralho. Quando você sabe exatamente onde os caras estão. Você não precisa ir lá mostrar. Tipo, é óbvio que eles estão lá. Aqui a gente tá level 10. E eles não estão. Tchurururí. Tchurururí. Vamos ver o que eles pegaram. Oxi, maravilhoso. Isso, agora a gente dá pro polybomb. Exatamente. Ó. Primeira vez que ela vai tomar dano. Opa, perfeito. Oh, fui pro polymorph. Posso soltar um negócio aqui? Não. Perfeito. Vamos pegar XP de novo. Não toma dano aí, Joe. Por favor. Tipo, se eles aparecerem... Ah, se... É, se o script chegar, ó. A gente coloca a parede aqui. Se ele ficar do lado, vai tomar polymorph. Perfeito. Perfeito. Cara, isso aqui é 40 segundos. Você tem que spamar esse botão, mano. Esse botão você tem que spamar. Eu vou pegar o range do portal. Porque eu adoro coisa que aumenta o range. É muito nice, velho. Porque isso que eu fiz agora, a gente pode fazer mais ainda. Então, enquanto os caras estão ali, eu posso jogar lá atrás. Tá ligado? Eu posso jogar lá atrás. E aí a gente, tipo, ataca os negos assim. Não. Olha lá. O polybomb tá aqui de novo, ó. Calma, tio. Isso, respira. Respira. Se a gente for ficar andando, a gente tem que andar na forma de curva. Aqui, ó. Ah, ele não tá aqui. Então, vamos aqui. Achei que eles estavam ali. Watch. Vamos entrar aqui, ó. Fazer isso aqui, ó. Solta isso aqui e vaza. Ou não. Vem. Na polybomb ali. Foi quase ali. Foi quase. Cara, meu negócio pegou em todo mundo, meu Hadoukenzinho lá. O Nazif vai defender o top. Você entendeu o que você pode fazer? Uh, pegou ali. Resetou. Você pegou, resetou. A regra é você pegou, resetou. Ó, se eles quiserem sair, mas acho que eles não vão querer. Se pegou, resetou. Se pegou, resetou. Ah, não. Ah, não. Valeu. Vamos recuperar a mana. Tá nice. Tá nice. Aqui tá nice. Ó a minha mana, como recupera rápido. Vamos pegar o pocinho? Vamos. No nível 16, aqui é uma interessante, porque eu posso aumentar a duração. Eu vou, eu posso, toda vez que o cara receber o shield, 50% do dano que ele receber vira heal. Não acho que vai precisar disso aqui, tá? Porque os caras não estão necessariamente batendo no meu shield. Eles não tem lá muito do... Eu vou aumentar a duração. Eu vou aumentar a duração. Pode parecer pouco, mas de 1,5 vai pra 2, tá ligado? Ó lá. Ah, tá nice, tá nice. Então eu tenho bem menos downtime. Tá vendo que o Medivh tá, tipo, ele tá fazendo óbvio? Então ele não tá ajudando o time dele a matar o bicho ali. Não adianta fazer isso. Se você sabe onde os caras estão, não precisa ficar ali, velho. E agora a gente vai pegar o shortcut aqui, ó. Ó lá, falou. Tá vendo? E aí, tia? Tranquilaço. Quase que você morre, hein. Você vê como eu usei o... O Pony Morph, tipo, só nela. Como se fosse o do Bright Wing. Por quê? 40 segundos. Tipo, 40 segundos. Ó lá. A gente... Ela nem... O Tassadar nem voltou. E meu Ultimate já vai voltar. Diferente do cara que usou pra nada. Cara, 40 segundos é muito rápido. Ó, o cara usou o... Tá, tá. O Nazibu tá... Ah, o Nazibu tinha caído. Falei, o Nazibu tá lá na frente, mas... Ó lá. Ah, é quase, tia, que eu chego aí. Foi mal. Ele não tá batendo ninguém, tá vendo? Ele não batendo ninguém, porque eu tava, tipo... Ele tava esperando o Shield, tá ligado? Ó lá, de novo, ó. Agora a gente tira ele daí. A gente põe um portal aqui, ó. Entra aqui. Isso, entra no portal. Ou não. Falou. O bom que eu posso ajudar a Médica a sobreviver. E... Ela ajuda o resto a sobreviver. Acho que a ideia é essa. O que eu posso ajudar a Médica a sobreviver? Nossa, é tipo... É muito chato você matar o Médive. Tipo, é muito chato. Porque se você coloca o portal e vaza, ó. Tipo, o cara vai fazer o que a respeito? Tipo, nada. Se ele... Tipo, essa distância do portal... É quase impossível alguém te matar. Tipo... Eu posso colocar lá longe, tipo... Falou. Falou. Olha isso, nível 20 contra nível... Quase nível 20, né? Ui. Bem, vamos lá. Vamos ver se dá. Vamos ver se vai dar. Vamos ver se vai dar. Hadouken. Nível 20... Eu posso... Isso aqui. Bem. Rápido, prático e extremamente eficiente. É assim que eu gosto de um time. Pegando XP... Pegando... Pegou a primeira planta, um em cima, um no bot e um no mid. É assim que eu gosto. Quando você tá na frente, você fica mais na frente. Perfeito. Você vê que tipo, a gente tava em quatro pessoas ali. Só que a gente tinha como fugir com o Medivh e com a Morales. Então, o Nazivo tava pegando XP no bot. Mesmo quando ele não era. E o legal é do Medivh que aparece aqui. Tá vendo? Quanto ele curou. Quanto que as pessoas bateram no shield. E isso aumenta se eu pegar no talento aquele negócio que realmente cura também. Entra nessa tabelinha. Tá ligado? Mas... A gente vê o dano agradável. Aquela morte que a gente teve ali. Foi porque a gente foi pro bot. Se a gente tivesse ido pro mid, teria dado certo. Então... Mas ainda é culpa nossa. E a gente não devia estar lá, né? Então... É... Posicionamento... É... Ok. Tem que melhorar. O shield. Bom. Porque a gente... O importante era salvar a Morales, tá? A gente podia ter salvado a Lunara ali no finalzinho. Mas ela foi muito vida louca. Mas tudo bem. E dano. Dano bacana. Tipo... Pode parecer... Não parece... Não é pouco. Tá vendo? Ainda deu mais dano que o Illidan. Porque o Illidan não conseguia bater direito. Tipo... Ele não conseguia. E a gente vê que ele colocou muita coisa no corvo. Tá vendo? Tipo visão. E ele não precisava de visão. Tipo... Não era isso que ele precisava. Tipo... Primeiro que ele tinha um taçadar. É... Então... Acredito que ele não precisasse disso, não. E aqui, como ele tava perdendo... Acho que ele deveria ter colocado um negócio de heal. É... No 16. Porque o time dele tava precisando de... A gente tinha Morales. Eles tinham taçadar. Eles tinham... Eles tinham shield. Eles precisavam de cura. Eles precisavam subir o HP. Acredito que esse não foi a melhor opção. E nem esse aqui, tá? O do portal... O range. Ou o outro também é melhor. Que ela dá mais dano. Na situação dele. Porque... Ele ficou muito focado em dar visão. Sendo que ele tinha um taçadar. E outra. Não precisava dar visão. Não era nenhum... Não vou... O mapa... Mais ou menos. Mas... Nessa circunstância... Que você... A gente tava fazendo óbvio. Nenhum time tava fazendo negócio uau. A gente tava fazendo óbvio. Eles tava na planta do bot. A gente tava na planta do top. Acabou. Aí de novo. A gente tava na planta do bot. Eles tava na planta do top. Acabou. Não tinha necessidade disso aqui. Acredito que não tinha... Não teve mesmo. Desculpa. Divisão. E aí o Corvo... Era pra ele se movimentar mais. Mas ele sempre tava andando com o time. Não... É. Não acho que ele... Ele olhou muito pro time dele. Pra pegar os talentos. Certo? E aqui na Polibomb. Eu acho que ele deveria ter pegou o talento. Porque ele podia parar a Morales e matar o cara. Então ele escolhia metade do time. E jogava assim. E parava metade do time. E ele não matava o resto. Talvez um do time deles não fosse. Porque a gente não tinha tudo juntinho. A gente não tinha. É... Eles estavam ficando. Certo? Então. É isso. Esse é o... É o primeiro... Nossa. É bem melhor jogar no live sem lag. Tipo... Medivide. Bem melhor. Certo? Então sou o Cadão. Eu fico por aqui. Até a próxima. E... Faliu! Ah! Tudo bom? Não vi você aí. Gostou do vídeo? Deixa seu joinha. Deixa seu comentário. Se inscreve aqui embaixo também no canal. Não se esquece de entrar. E ver nossos vídeos anteriores. Tem bastante coisa de Hills of the Storm. E de outros jogos também. Certo? Não se esquece aqui embaixo. Logo na descrição do vídeo. Tem o Patreon. Se você quiser ajudar a gente. Você também ganha vantagem. Não é só pra gente. É pra você também. Certo? Eu sou o Cadão. Deixa eu voltar a fazer meus rosa. Tchau, tchau. Tchau.